Bom dia! Bom dia pai, estou aqui brincando de várias coisinhas Vi minha centopeia style pai Ela tem 100 pezinhos 100 pezinhos Fala galera, bom dia Se você acabou de chegar no vídeo escreve nos comentários Cheguei! Hoje é dia do batizado da Laurinha A gente vai batizar ela aqui em Santos Bom, se você está chegando neste vídeo e não sabe A gente está no Brasil neste momento A gente chegou ontem e hoje Um dia depois já vai ser o batizado da Laurinha A gente vai batizar ela aqui em Santos Só que antes de batizar a gente precisa comprar um sapato Para a Laurinha porque ela está sem sapato Né Laura? Marcos, que cor a gente compra o sapato da Laurinha? Branco, azul ou preto? Verde! Verde? Verde? Você quer verde Laura? Pai, eu prefiro rosinha E a Cláudia está já há um dia Desfazendo de mala Porque tinha tanta coisa nas malas Ela está pegando as roupas das malas E colocando nos armários Que a minha mãe deixou um espaço para a gente Aí está colocando aqui as coisas do My Kitty dela Ali estão as minhas coisas Falta muito para o Dete Falta pouco, eu juro Dominamos a casa da vovó O que é isso? Um tubarão Você viu Gui? Tem um tubarão aqui, olha Olha isso, olha a boca dele Laura, é um tubarão É um tubarão E olha a bagunça que está na sala hoje A gente trouxe o carrinho que brilha no escuro ontem Para eles brincarem O carrinho está aqui funcionando sozinho já Cansaram do carrinho e fica o carrinho empurrando uma bolinha pela sala Agora a gente precisa ir no shopping comprar o sapato para a Laurinha Que ela está sem sapato para usar com o vestido de batizado dela E a tarde vai ser o batizado Então vai ser bem corrido hoje Vai ser shopping, temos que almoçar, tomar banho, ir para a igreja e batizar a Laurinha Nem chegamos Mas tudo porque a data do batizado mudou Era semana que vem Só que o padre mudou para hoje Então a gente chega e tipo, vamos para a igreja Hoje o foco é batizado E minha mãe já foi na feira, olha o que ela trouxe Eita Abacaxi Oh yeah baby Tá um mel esse daí viu Hummm Olha, você continua mantendo a minha dieta fitness, tá? Porque olha, você não pode ficar comprando pastel para mim, tá? Não, esse é abacaxi muxo Então ele não engorda, né? Vamos provar esse abacaxi, ó Abacaxi muxo não engorda Hummm Em homenagem a Dona Brega, vou fazer a cara da delícia Música Ê, estamos no shopping Trollete sai de um país, entra no outro e entra no shopping Ih, a Laura dormiu Olha a meia com forma de sapato Olha baby Coloca a meia e simula o sapato Olha que lindinho E é legal que tá calor também, né? Melhor do que andar de sapato fechada Do you miss me at all? Do you think about this Achei legal Sim, né? Sim Achei melhor do que a sandália Pronto, já temos o sapatinho pra Laura pro batizado Bom, o sapatinho é uma meia A meia sapato, né? Simula, né? Ela simula o sapato Pra não usar nada, não adianta também Ela arranca tudo Pra usar por uma hora vai a meia sapato Chegamos Chegamos Eita Tchaca Tchaca Olha baby O que vocês estão fazendo? Já estão jogando, né? Buba O Marcos tá jogando tablet com controle na mão Deixa eu ver esse controle Papai 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 O que você está assistindo? Buba 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 E o Gui, tá jogando o que? É, eu não sei direito o meu nome Não sabe o nome? Tchaca 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 Já achei alguém com a barba maior que a minha aqui Nossa Tchaca E o Maikito tá aqui pulando com os primos e a Kraldete tá parecendo a pocahontas olha que mais style Ô Qual que tamanho doício da Pocahontas? Olha que mais style com ovo da Pocahontas Pocahontas Tá bonita, amor. Obrigada. Eu tô brincando. E se você chegou até aqui, escreve nos comentários Batizado Style pra gente ficar sabendo. Batizado Style, pai. Dá lá com a minha mamateira, por favor. Dá minha mamateira, por favor. Tchau. 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 Tchau.